Música E a Marcha das Margaridas também tem espaço para atividades culturais. Acompanhe agora o filme da Margarida. Melhor morrer na luta, porque morrer de fome. Margarida, Margarida, essa marcha tem seu nome. Melhor morrer na luta, do que morrer de fome. José, José, prepara teu café. João, João, cozinha teu feijão. Ô Zeca, ô Zeca, lava tua coelha. Eu mando conversar agora com a gente. A gente pode falar com a gente, mas ela faz parte da articulação de mulheres brasileiras. Os cristianos se trataram com o humor, mas esse assunto é muito sério. Extremamente sério. É uma luta das feministas de muito tempo e de todas as mulheres deste mundo. Que as tarefas domésticas sejam divididas. Que nós possamos ter relações amorosas mais igualitárias. Que sem violência, né? Viver uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Além disso, as liberdades, a autonomia do corpo é algo que a gente está numa luta muito grande, mas que ainda não temos um Congresso que respeite as mulheres. E governos mais e mais e mais comprometidos com mais de 50% da população deste país, hein? Isso aí, muito obrigada pela entrevista. E você pode continuar acompanhando a marcha das Margaridas aqui direto do Congresso Nacional pela TV NBR. E você vai continuar agora assistindo ao Canal Saúde. NBR é a TV do Governo Federal.